Ao fazer as sílabas, a divisão silábica, nós temos letras minúsculas e as letras maiúsculas. Então, por exemplo, a palavra almoço. Ao-mo-ço. Lunch. Ao-mo-ço. Nós temos três sílabas. E essa palavra era uma palavra comum. Então, nós a escrevemos em letra minúscula. Não precisa ser em letra maiúscula. Quais as palavras nós escrevemos em letras maiúsculas? Capital letter. Quais? São os nomes, os substantivos próprios. Certo? Mas, por exemplo, prefeito. Prefeito de uma cidade. The mayor of the city. A palavra prefeito, ela fica com letra minúscula. Lowercase. Minúscula. Agora, o nome do prefeito fica em letra maiúscula. Governador. Governador. Também. Governador também fica em letra minúscula. O nome do governador fica em letra maiúscula. E todos os cargos e funções, diretor, secretário, diretor, vice-diretor, diretor-geral, diretor de ensino. Todos esses cargos e funções nós escrevemos em letra minúscula. Então, lembrando, apenas os nomes próprios, os substantivos próprios nós escrevemos com letra maiúscula. Nomes de cidades, por exemplo, Rio de Janeiro. Então, nós vamos escrever com letra maiúscula. Rio de Janeiro. Então, neste caso, a letra R e a letra J são iniciais das palavras em letra maiúscula. Então, nomes de estado, Bahia, Espírito Santo, São Paulo. Então, os estados também nós escrevemos com letras maiúsculas. Porém, os dias da semana, quais são os dias da semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Esses são os dias da semana aqui no Brasil, certo? Então, são escritos também com letra minúscula. Mas não é o que acontece em inglês, certo? Monday, Wednesday, Thursday, Friday, todos são escritos com letra maiúscula. Então, por exemplo, Friday inicia com F maiúscula, capital letter. Mas em Brasil, aqui no Brasil, nós escrevemos sexta-feira com letra minúscula. Diferente do inglês, que os dias da semana, nós escrevemos com letra maiúscula. Os meses, aqui no português brasileiro, também é escrito em letra minúscula. Ok? Por exemplo, Março, March é escrito em letra minúscula, mas não é o que acontece em inglês, não é mesmo? Como é que seria, então, em inglês? My birthday is in March. Então, o M, o M em inglês dos meses, eles são escritos em letra maiúscula. January, February, March, etc. São todos iniciais com letras maiúsculas, certo? Então, é diferente do português brasileiro. Dias da semana, meses, são escritos com letra minúscula, diferente do inglês que é escrito com letra maiúscula. Tudo bem até aí?